Olá, tudo bem com vocês? Eu já tenho esse casaquinho gravado, né? A videoaula já faz um bom tempo. Só que por algumas dificuldades aqui, problemas de saúde aqui na minha família, né? Com meu pai. Eu me desmotivei, fiquei sem tempo também por causa da função do hospital e demorei pra editar o vídeo, tá? Então, hoje eu trouxe pra vocês. Espero que vocês gostem. E aproveite aí e dá muito joinha. Isso aí ia ajudar muito aqui no canal. E se você também não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Porque ativando o sininho, você não vai perder nada que eu venho postando por aqui. Até porque eu não tenho tido dias certos, né? Então, se você ativar o sininho, você recebe a notificação, tá bom? Olha só. Tá? Fiz esse casaquinho. Essa lã já é colorida, tá? Então, já ficou as cores, o sininho se degradê aqui de cores, mas é da própria lã, tá? Espero que vocês gostem. Então, bora projetar? Então, vem comigo! Para a aula de hoje, nós vamos utilizar dois novelos desse Magic Poo. O fio é Magic Poo, tem 306 metros, 200 gramas, o tex é 653, é 100% acrílico. Eu vou usar a agulha número 6. Agulha número 6, tesoura e fita métrica. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um quadrado, tá? De 80 centímetros. Aqui eu já adiantei. Então, nós vamos começar juntas agora, pra vocês verem como vai ser esse quadrado. Então, nós vamos começar aqui com o anel mágico. Bom, e agora, eu vou diminuir um pouquinho aqui, essa argolinha que eu fiz, tá? E agora, aqui dentro, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas, venho aqui dentro dessa argolinha e faço mais dois pontos altos. Com as três correntinhas, eu vou ficar aqui com dois pontos altos. Com as três correntinhas, eu vou ficar aqui com três pontos altos. Vou fazer aqui... Duas correntinhas, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Como esse novela, ele é todo colorido, então, ele que faz aqui as misturas de cores, tá? Ficando numa forma tipo de listras. Então, nós vamos continuar aqui, ó. Agora, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Tá, então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro grupinhos de três correntinhas. Eu vou fechar aqui o meu anel e vou laçar a minha agulha, vir aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha e vou fazer um ponto... Um meio ponto alto, tá? Aqui eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e faço aqui meio ponto alto, tá? Ficando desta forma, ó. Agora, aqui mesmo, onde eu fiz meio pontos altos, eu vou subir com três correntinhas. E vou vir aqui dentro desse espacinho e vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó, nesse espaço, eu faço mais três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço a agulha e venho aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Aqui eu vou ficar com um leque. Tá? Já fiz um canto. Faço duas correntinhas. Laço a agulha, venho no próximo espacinho aqui de duas correntinhas, ó. E vou fazer outro leque. Que vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais um leque aqui nesse espaço. Então, eu já fiz mais um canto, ó. Um canto aqui, outro canto. Já está formando o nosso quadrado. Fiz três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ó, terminei mais um canto. Aqui só tem a metade do leque, que a gente começou com três pontos altos. Então, vou fazer aqui duas correntinhas e vou terminar o leque. Vou vir aqui e fazer três pontos altos. Tá? Agora, nós vamos laçar a agulha, vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto... Um meio ponto alto, né? Tá, gente? Então, aqui eu fechei o leque. E dessa forma, não vai ter aquelas marcas de finalização de carreira e nem inícios de carreiras, tá? Agora, tá vindo o fio mais escuro, mas é que esse fio, ele é todo colorido, né? Daqui a pouco já troca de cor. Vou subir aqui com três correntinhas e vou fazer novamente aqui, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Aqui dentro desse leque. Tá? Então, aqui nesse canto, eu fiz mais um cantinho. Então, aqui eu fiz três pontos altos, tá? Passo duas correntinhas e deixo aqui na espera pra terminar depois, no final da carreira. E já passo aqui para esse outro espacinho aqui, ó. Que não é os cantos, aqui no meio. E aqui eu vou fazer só três pontos altos. Mais duas correntinhas e agora aqui nesse canto eu vou fazer leque. Então, assim, ó. Esse trabalho, só nos cantos, ele vai até o final com quatro leques, tá? Só os cantos que continuam, vai continuar sendo a mesma coisa. Ó, aqui já fiz um canto completo, ó. Duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas e... Três pontos altos. Três pontos altos. Aqui é canto. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui é só três pontos altos. Que é no meio, né? Entre os cantos. E aqui eu vou finalizar esse leque, tá? Tem só a metade. Então, eu venho aqui dentro e faço aqui. Três pontos altos. Três pontos altos. Que já tem três, né? Que a gente fez no início. E agora, eu laço a agulha, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto, um meio ponto alto. Ó, tá? E aqui, ó, a gente já fez aqui um quadradinho, tá? Deixa eu só ajeitar ele. A gente já fez um quadradinho. Então, a sequência desse trabalho é muito fácil. É só ir fazendo desta forma, ó. Canto, sempre leque. Aqui, nesses quadradinhos do intervalo dos cantos, é sempre três pontos altos. Aqui tinha um quadradinho, aqui já vai ter dois. A próxima carreira vai ter três. Vai aumentando aí essas quadradinhas. Os leques, sempre quatro. Ó, só canto, tá? E assim, a gente vai fazendo por oitenta centímetros. Tá bom? Eu já tenho aqui adiantado, porque não... Aqui ele só vai aumentando, né? É a mesma forma de fazer. Ó. Então, ele já deu bem grande, ó. Olha só. Ó, o cinza. Daí, já foi passando pra essas cores, ó. Tá? Então, a gente vai dobrar no meio. Canto com canto, direitinho. Vamos dobrar aqui no meio, cantinho com cantinho, bem certinho. Daí, vocês vão medir. Pra ver quanto é que tem, se tem os oitenta centímetros. Então, eu já fiz aqui, ó. Toda essa carreira aqui na volta de pontos altos. Tá? Parando aqui aonde a gente iniciou. Então, agora aqui eu vou fazer algumas carreiras do ponto barra. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no punho do casaco, tá? Eu vou fazer aqui três correntinhas pra subir. Laço a agulha, venho aqui. Faço o ponto aqui pela frente. Essas três correntinhas sempre é como se fosse o ponto por trás. Ele não fica em relevo, tá? Ó, aqui pela frente o ponto tá em relevo. E quando o ponto tá aqui por trás, ó, ele tá em relevo, mas do outro lado. Aqui pra... Na frente, não. Tá? Então, vamos fazendo assim. Em toda a volta do casaco. Eu vou fazer essa carreira. Eu vou fazer mais uma. Se eu achar que tá bom, eu vou parar. Se não, no final, depois eu digo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Gente, então, eu já fiz aqui, ó, as duas laterais, ó. Tá costurada. Tá? Ó. E aqui, tá o punho. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, agora, nessa parte que ficou aberta, que é essa parte aqui de baixo, nós vamos fazer umas duas, ou três, ou quatro. Dependendo que fica melhor, tá? De pontos altos. Deixa eu amarrar um pouquinho esse fiozinho, pra depois arrematar. Vou cortar aqui o exceção dele. Tá, gente? Então, nós vamos começar assim, ó. A gente vai começar aqui com o fio, a cor que tiver no fio. Ó. E vamos vir aqui na parte de baixo, ó. Ó. Por exemplo, aqui no meio, eu vou fazer um pontinho, que é três correntinhas, né? Um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Tá? Toda a volta. Ó. Cada ponto vai um ponto alto. Aqui, é duas correntinhas. Então, aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tem três pontos altos. A gente vai fazer um ponto para cada ponto. Um ponto alto para cada ponto. E assim por diante, tá? Essa primeira carreira, nós vamos fazer toda ela assim. Na segunda carreira em diante, nós vamos fazer igual a gente fez no punho. Vamos fazer uma barra, tá? Um por um. Então, eu vou fazendo aqui toda a volta. Depois, eu volto para nós fazer a barra, tá? Tá? Então, aqui já tem os oitenta centímetros, tá? E eu vou deixar aqui... Deixa eu ver qual o tamanho que eu vou deixar aqui. Então, aqui já tem os oitenta centímetros, tá? Já dobrei aqui, ó. No meio. Aqui, eu vou deixar o espaço que passa a mão, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui. Ó, vou colocar aqui um marcador. Só pra mim saber que é mais ou menos aqui a abertura do braço. E aqui, o restante, ele tá dobrado no meio, né? Ó. O restante, nós vamos costurar. Eu vou costurar com a própria agulha de crochê, tá? Então, eu vou pegar aqui uma parte do fio que seja praticamente da mesma cor. Não é bem igual, mas tá parecido. Ele é todo colorido também, né? Vou pegar desse aqui mesmo, que eu já tava usando. Porque pra mim pegar o cinza claro, eu vou ter que tirar vários fios pra poder chegar no claro. Então, eu vou fazer assim mesmo, tá? Então, aqui, ó. Aqui. Então, aqui, ó. Eu vou... Pegar um pontinho aqui bem no cantinho. Pra prender bem. Começar aqui. Tá? E aqui, ó. Dentro desse biquinho aqui, ó. Do leque. Eu já vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo, tá? E aqui, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Ó. Um aqui. Outro do outro lado. Já vou escondendo os fiozinhos aqui. E aqui. Aqui é um ponto, então, eu vou fazer... Aqui é duas correntinhas, então, eu vou fazer dois pontos. E aqui, eu vou fazendo, ó. Dos dois lados, a gente vai fazer igual. Vamos fazer uma costura. Pode ser com agulha de mão. E pode ser assim, com agulha de crochê. Tá? Ó. Aqui, nos quadradinhos, como é duas correntinhas, a gente faz dois pontinhos baixos. E já tô escondendo o fiozinho aqui junto, tá? Legendas por TIAGO ANDERSON Deixei aqui, deixa eu ver quantos centímetros. 20 centímetros, tem 10 de cada lado, 10 aqui, 10 ali. Então, é o total da 20, a circunferência da 20, tá? Então, agora, eu vou fazer assim, ó, essa abertura tem que ficar, tá? Então, aqui, eu já vou continuar aqui, ó, ó, vou fazer aqui três correntinhas para subir o primeiro ponto, vou no próximo ponto e vou fazendo um ponto para cada ponto, ponto alto. Ó, aqui dentro tem duas correntinhas, então, vou fazer dois pontos altos, ó. Bem facinho de fazer, facinho mesmo, até que a iniciante consegue fazer, tá, gente? Ó. E vamos fazendo aqui um ponto para cada ponto. Aqui vai ser o punho, tá? Ó. 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 E agora, eu tô chegando aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu comecei. Tá, comecei aqui no primeiro ponto. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse espaço de correntinha. E vou encerrar aqui a minha carreira. No outro lado, eu vou fazer a mesma costura, da mesma forma. Eu vou deixar a mesma quantidade de pontos aqui, de centímetros, pra fazer o punho, tá? E vai ser tudo igual. Nós temos que fazer o punho igualzinho dos dois lados, né? Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Eu encerro com ponto baixíssimo, tá? Então, agora, eu vou dar continuidade nesse punho. Eu vou fazer, acho que umas cinco carreiras, tá? Agora, aqui, eu vou fazer assim, ó. Três correntinhas para subir o primeiro ponto. Vem aqui nesse próximo ponto, pego ele aqui, ó. Introduzo a agulha por aqui, ó. Aqui por trás, saio na frente, ó. Tá? E faço um ponto alto. Laço a agulha, introduzo a agulha aqui pra frente e saio lá atrás, ó. Por cima do ponto. E faço um ponto alto. Ó, introduzo a agulha aqui, ó. Pego o fio, passo aqui por trás, saio aqui na frente, ó. E faço um ponto alto normal, tá? Ó, aqui, saio lá atrás. Pode também trocar a agulha. Nessa hora aqui, fazer com a agulha mais fina, tá? Essa parte do punho, pra ficar mais ajustadinho. Se você preferir. Ó, tá? E vamos fazendo um pontinho pela frente, ó. Aqui pela frente. Introduzo a agulha aqui e faz um pontinho lá atrás. Ó. Tá? E vamos fazendo. Pra quem já sabe, pra quem ainda não sabe, eu tive dengue, então eu passei muito mal. Meu marido teve dengue, uma semana depois eu tive dengue. Então, eu passei uma luta com ele. E depois, quando ele tava melhorando, eu fiquei doente. Emagreci bastante, sofri bastante. Mais do que quando eu tive Covid. Né? Peguei um feriado que teve aqui na cidade, um feriadão. Fiquei o feriadão todo de cama. Fiquei uns cinco dias sem conseguir sair da cama. E sem conseguir comer. Então, olha, tive muito mal mesmo. Aqui pela frente... Lá por trás. Aqui pela frente. Ah, procure deixar os pontos pares, pra dar certo, tá? E aqui, nós vamos encerrar de novo. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha. Ó. Tá? Ficou assim, ó. Né? Aqui vocês podem fazer o punho do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer, acho que mais cinco carreiras. Aqui já tô na segunda. Eu vou fazer mais três. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ó. Três correntinhas. E agora, aqui onde tá pela frente, eu vou fazer pela frente. Então, agora, o ponto já tá me indicando como é que ele se apresenta, tá? E conforme ele se apresenta, é a forma que eu vou fazer. Que ele tá por trás, eu faço lá atrás. Aqui ele tá em relevo, ó. Pela frente. Então, eu faço pela frente. Só procure fazer os punhos da mesma cor, se vocês quiserem que os dois fiquem igual, tá? Mas, eu também não acho que tem necessidade de ficar tudo igual. Porque ele é todo colorido, né? O casaco, né? Ó. Um por trás, um pela frente. Um ponto aqui, ó. Pela frente. O outro ponto eu faço lá pra trás, ó. E assim, a gente vai fazendo. Então, agora, eu tô na terceira carreira. Eu vou fazer mais duas ou três. Se eu fizer mais duas, vai ficar com cinco carreiras. Se eu fizer mais três, nós vamos deixar esse punho com seis carreiras. E aqui, vocês também podem fazer o tamanho que achar que dá em vocês, né? Não adianta também fazer um punho muito grande, ficar sobrando. Vai bem pouco fio, tá, gente? Eu falei dois novelos, mas... Eu não gastei dois novelos. Acho que não vou gastar dois novelos. Vou gastar um novelo, ou um e mais um pouquinho do segundo. Tá, gente? Então, eu cheguei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais duas carreiras. Então, aqui, ó. Essas três carreiras ficou assim, ó. Tá? Vou fazer mais duas ou três. Então, aqui, ó. Cheguei aqui no final. Se você quiser deixar essa parte aqui, ó. Mais apertadinha. Faça uma carreira de pontos baixos. Tá? Então, aqui, tá pronto já esse lado. Agora, eu vou fazer o outro lado, ó. Vou dobrar aqui no meio, tá? Vamos costurar até deixar a parte do punho. Igualzinho a gente deixou do outro lado, tá? Costurar a mesma quantidade de pontos. Eu vou, então, vou fazer esse lado e depois nós vamos fazer um acabamento em toda a volta da frente. Gente, então, já fiz aqui, ó. As duas laterais, ó. Tá costurada. Tá? Ó. E aqui, tá o punho. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Então, agora, nessa parte que ficou aberta, que é essa parte aqui de baixo. Nós vamos fazer umas duas ou três ou quatro. Dependendo que fica melhor, tá? De pontos altos. Deixa eu arrematar, amarrar um pouquinho esse fiozinho, pra depois arrematar. Vou botar aqui o exceção dele. Tá, gente? Então, nós vamos começar assim, ó. A gente vai começar aqui com o fio, a cor que tiver no fio. Ó. E vamos vir aqui na parte de baixo, ó. Ó, por exemplo, aqui no meio eu vou fazer um pontinho, que é três correntinhas, né? Um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Tá? Toda a volta. Ó, cada ponto vai um ponto alto. Aqui, é duas correntinhas. Então, aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem três pontos altos. A gente vai fazer um ponto para cada ponto. Um ponto alto para cada ponto. E assim por diante, tá? Essa primeira carreira, nós vamos fazer toda ela assim. Na segunda carreira em diante, nós vamos fazer igual a gente fez no punho. Vamos fazer uma barra, tá? Um por um. Um por um. Então, eu vou fazendo aqui toda a volta. Depois, eu volto para nós fazer a barra, tá? Então, eu já fiz aqui, ó. Toda essa carreira aqui na volta de pontos altos. Tá? Parando aqui aonde a gente iniciou. Então, agora aqui eu vou fazer algumas carreiras do ponto barra. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no punho do casaco, tá? Eu vou fazer aqui três correntinhas para subir. Laço a agulha, venho aqui. Faço o ponto aqui pela frente. Essas três correntinhas sempre é como se fosse o ponto por trás. Ele não fica em relevo, tá? Ó. Aqui pela frente, o ponto está em relevo. E quando o ponto está aqui por trás, ó. Ele está em relevo, mas do outro lado. Aqui na frente, não. Então, vamos fazendo assim em toda a volta do casaco. Eu vou fazer essa carreira. Eu vou fazer mais uma. Se eu achar que tá bom, eu vou parar. Se não, no final, depois eu digo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Gente, então, aqui, ó. Eu fiz toda a volta. Eu fiz aqui pontos, ponto barra, né? Eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras. E depois, por último, eu fiz uma carreira toda em pontos baixos, tá? Aqui na manga, eu tinha dito pra vocês fazer só as cinco carreiras. Só que eu não gostei, porque ficou aqui, ó. Aqui no cotovelo, mais ou menos, tá? E eu quis mais comprida. Eu fiz quinze carreiras no total. E depois, a última de pontos baixos, tá? Então, tá pronto o casaco. Espero que vocês também tenham gostado, como eu gostei. Olha as mangas que legal que ficou, ó. Ficou diferente, né? Porque o casaco, ele é todo, assim, o novelo vai determinando as cores, né? Então, ele vai ficar um quadrado, assim, ó. Com essa manga. E aqui, o outro lado também. E a gente vai fechar aqui. E vai deixar essa parte aberta, que é onde a gente vai colocar, tá? Colocar as mangas. Então, eu quis que a manga ficasse mais comprida. E aumentei depois de pronto, tá bom? Então, aqui também, se vocês querem também no cotovelo, façam aquela quantidade de pontos. E vocês também vão fazendo e vão olhando como vocês querem o comprimento. Pode ir experimentando, né? Então, tá pronto. Tá bom? Então, agora eu vou colocar um vídeo usando o casaco, pra vocês verem como ficou, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri